Voltamos com Cidadania em Debate pela FURB TV e no programa de hoje o assunto é lixo urbano e a parceria entre a Agência Sueca de Inovação, Vinova, a Anvi e FURB para o tratamento de resíduos sólidos. Para as cidades do Médio Vale do Itajaí, essa parceria, David, e eu estou falando com o David, que é coordenador de relações internacionais, essa parceria com as cidades do Médio Vale do Itajaí vai trazer aí benefícios na área da saúde, na área da economia, na área da educação, enfim, é um guarda-chuva, né? É um guarda-chuva muito grande. Se a gente considerar, por exemplo, a questão da saúde... Que, aliás, é um ponto forte, né? É um ponto forte que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, você reduz a exposição a determinados tipos de doença, mosquitos, por exemplo, como a gente estava comentando. Mosquito da dengue, né? Exatamente, é um deles. O outro lado que eu acho que é muito positivo hoje com as frequentes chuvas de verão ou as recentes problemas, as enxurradas que nós tivemos, grande parte dos problemas dos alagamentos que são vistos nos centros da cidade são em decorrência de lixo que acumula nas bocas de lobo ou na própria tubulação. Então, se você tira esse lixo da rua, você evita problemas dessa ordem. É verdade que não vai resolver tudo, mas com certeza vai ajudar. Só na área da saúde, podemos falar ali de, nossa, a própria melhoria da qualidade de vida das pessoas em reduzir o contato com esse resíduo que fica exposto na rua, que acaba atraindo outros insetos, outras doenças como consequência. A partir do momento que tiver montado toda uma cadeia em cima desse processo, isso vai contribuir, sem dúvida nenhuma, na melhoria, digamos, da vida de todos os cidadãos aqui da região do Vale. Por isso que é um projeto que não é de curto prazo, né? Ele é de médio a longo prazo. É de médio a longo prazo, porque você precisa implementar soluções que sejam praticáveis, que sejam economicamente viáveis e que possam ser implementadas de uma maneira que todos possam fazer parte desse projeto. A exemplo disso, na Suécia, eles têm a separação nas casas, nas residências, onde parte da educação já é feita. A própria população leva determinados componentes ou frações, vamos assim dizer, do lixo, para locais de coleta apropriado, sejam eles em supermercados, você já imaginou levando lixo para supermercado, mas lá é assim. As latas, garfas, pet e jornal, lá são trocados por vale-compras ou por um crédito para compra no supermercado. Os bairros têm postos de coleta para determinados tipos de material e a cidade, que é uma cidade de 100 mil habitantes, eles têm cinco grandes centros de coleta de material que vai para a sua destinação correta, desde o lixo eletroeletrônico, roupas, eles recuperam até roupa lá, ou via doação ou para trabalho, ou a própria roupa hoje, ela é dissolvida, eles aproveitam a fração orgânica para a geração de biogás e a parte sintética, quando muitos tecidos contém, volta para a cadeia de produção. Quer dizer, olha o nível em que esse pessoal já está, dando o destino adequado para todo esse trabalho em conjunto. A gente fica falando aqui a questão do lixo urbano, a questão dos resíduos sólidos, mas nós também temos que pensar a questão do lixo químico, que algumas empresas insistem em jogar em locais inadequados. Hoje já existe aqui em nossa região empresas que tratam isso, mas essas empresas já também demonstraram interesse em participar desse projeto, desse processo como um todo, porque eles também precisam de tecnologias, essas empresas também precisam estar inseridas nesse contexto. Eu vou dar um exemplo como o esgoto, o esgoto de Blumenau. Na Europa, esse esgoto, ele também serve para a geração de gás. E aqui, o que nós vamos fazer com esse nosso esgoto? Então, já há essa aproximação também, já estamos conversando com o pessoal da própria Foz do Brasil aqui na região, para que eles venham também a fazer parte desse projeto. Aí você tem uma dimensão das partes todas que estão envolvidas nesse projeto como um todo. Na Suécia, o resíduo de construção também é tratado, também recebe seu destino apropriado. E aqui? Você já se perguntou o que você faz com o resíduo que você joga fora da jardinagem, da construção, aquela madeira que você usou numa obra e você coloca num container. O que você faz com aquilo? Lá eles reaproveitam. Ele realmente vira de novo ou energia ou ele é reinserido no processo da cadeia produtiva. Essa parceria com os suecos está dando super certo, né? Você já chamou a atenção de outros países. Já. Nós tivemos recém visita de austríacos aqui na região, inclusive de um senador que veio nos procurar para também compartilhar dessa experiência. Espanha também está nesse processo. A própria Alemanha, como já foi citado. Então, isso está ficando em evidência. Tem pessoas de outros países, outras universidades, inclusive, que têm interesse em compartilhar esse projeto conosco. Eu acho isso super positivo, porque não existe só uma solução correta e uma solução verdadeira. Eu acho que quanto mais nós pudermos ter de informação, quanto mais a gente puder desenvolver nesse processo, sem dúvida nenhuma é melhor. Nessa parceria, que começa em 2011, quantos estudantes, quantos professores já foram para a Suécia e quantos de lá já vieram para cá? Nesse projeto específico, nós já tivemos pelo menos quatro estudantes nossos que foram para a Suécia e também recebemos quatro estudantes de lá. Inclusive, agora, no mês de março, vamos receber um novo grupo de estudantes. Inclusive, alguns dos nossos estudantes e dos suecos foram premiados com os trabalhos que já estão desenvolvendo nessa área. Foi o caso de dois estudantes da Suécia que estiveram aqui em Blumenau, fizeram um estudo, apresentaram na Suécia e receberam um prêmio. Então, nossa, esse é um motivo de orgulho para nós. E esses estudantes eram de qual curso? De engenharia química. E também já tivemos pelo menos quatro professores de cada lado, indo e vindo nesse processo de intercâmbio. E aí a gente fica no intercâmbio, os professores, no mínimo um mês em cada universidade, fazendo a troca não só na área de educação, a parte de ensino em sala de aula, mas o desenvolvimento de pesquisa, que culminou nesse projeto que a gente está falando. Recém tivemos professores e colegas nossos da engenharia química e da engenharia elétrica que voltaram faz menos de uma semana desta cidade de Boros, da Suécia. Passaram todo um tempo ali discutindo a evolução desses projetos, criando novos projetos e, sem dúvida nenhuma, contribuindo nesse processo. Vocês fizeram recentemente, eu digo que vocês fizeram, mas é a FURB que organiza tudo isso também, um grande encontro em janeiro. Foi, foi feito um seminário em janeiro. É, um seminário que juntou quem? Juntou os pesquisadores, juntou... Esse seminário, ele juntou todo o pessoal da Suécia, o grupo que vem desde o pessoal do Instituto de Pesquisa, o pessoal da universidade, o pessoal equivalente a Samae deles, do nosso lado, os pesquisadores, colegas nossos, empresários aqui da região, secretarias, né, os políticos, secretários, pessoal da agência também, que tem a ver com a questão ambiental. Tivemos um público muito bom presente nesse seminário. Em janeiro ainda, né? Em janeiro. Foi surpreendente. O próprio pessoal da Suécia cumprimentou muito o trabalho que foi feito em conjunto, né? E o resultado ainda está sendo sentido agora com o encaminhamento que aconteceu durante esse processo. O que vocês tiraram desse seminário? Olha, desse seminário nós demos o encaminhamento ao projeto que vai ser feito em conjunto com a ANVI, digamos, eles, na verdade, estão puxando esse projeto para elaborar o plano de gestão de resíduos sólidos dos municípios aqui da região, algumas soluções técnicas já estão sendo implementadas, já temos em andamento algumas pesquisas na área, inclusive a gente deve estar recebendo algum equipamento nos próximos semanas para geração de biogás, um outro tipo de equipamento, não o mesmo que estamos discutindo com a Alemanha. E já estamos discutindo, inclusive, o novo seminário que deve acontecer em maio, logo em seguida, provavelmente o encontro interministerial que deve acontecer entre Brasil e Suécia para justamente dar o andamento a esse grande projeto Vinova. Deve ser um projeto, uma chamada conjunta que deve acontecer entre a FINEP e a agência Vinova aqui no Brasil. Já estão a passos um pouquinho mais largos, né? Estamos, estamos. Talvez muito mais do que a maioria das pessoas tenham consciência disso. Eu sei que por um lado o pessoal está agoniado e quer ver uma solução para o lixo. Não é uma solução fácil, ela tem que ser muito bem estudada e muito bem implementada. Para isso a gente tem que ter, e a população em geral tem que ter um pouco de paciência e entender o que está acontecendo, que eu acho que é a razão da gente estar aqui também esclarecendo isso. Mas eu diria, seguindo nesse passo, eu acho que o Blumenau pode vir a ser um grande exemplo nacional, quem sabe até internacional, por esse trabalho que está sendo feito. Os vários cursos da universidade, as várias entidades envolvidas nesse projeto, sejam elas de ordem pública ou de ordem privada. Aterro sanitário desaparece nesse... Tomara, é o que aconteceu lá. Então, o que vai para o aterro sanitário é aquilo que não se tem uma solução possível hoje para tratar o material. É aquilo que eles continuam estudando, continuam buscando alguma forma para tratar isso, mas chega um determinado momento, você esgota as possibilidades, do ponto de vista econômico ou até de tratamento. A população, ninguém quer um aterro sanitário próximo de casa, né? Não. Você moraria perto de um? Eu não, e você? Não, também não. Eu acho que o telespectador também não gostaria de ter. Não, não. Sem dúvida nenhuma. Então, colocar fim no aterro sanitário é uma vantagem para a população, para o município, para todo mundo. Para todo mundo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E não basta só, o que a gente está falando aqui, não basta só a educação, né? A educação da população. Basta o empenho dos empresários, o empenho dos políticos. Todo mundo. Eu acho que é um circuito muito grande, muito amplo, onde todo mundo tem que ter sua parcela de participação, tem que haver esse trabalho conjunto. Porque hoje é muito fácil a gente empurrar o trabalho para debaixo da terra, o problema para debaixo da terra, digo, enterrar ele, mas aí vem aquela questão. O que vai ser feito no futuro? O que vai acontecer das próximas gerações? Dos nossos filhos e netos e assim por diante? Essa preocupação já existe lá. Tanto é que até dos próprios aterros, eles estão tirando vantagem. Eles hoje estão extraindo o gás dos aterros. Uma coisa que é perfeitamente viável aqui na nossa região também. Por que não? David, obrigado por vir aqui ao Cidadania fazer estes esclarecimentos. Carlos, é um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite para os telespectadores. E tomara que a gente veja o resultado disso num futuro mais próximo possível. Legal. A gente, num outro momento, vamos voltar a falar da questão do lixo e provavelmente a gente vai te chamar aqui de novo. Estaremos à disposição. Conte com isso. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate. Um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença do coordenador de Relações Internacionais da FURB, David Bilsland, que falou sobre a parceria com a Agência Sueca de Inovação para Tratamento do Lixo Urbano, em Blumenau e no Médio Vale do Itajaí. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau. Tchau.